Eita Forrazão Eita Forrazão Eita Forrazão Eita Forrazão A vaqueirão é forte E o gato é corredor Eu já semei o meu cavalote Bem vaqueado eu tô Eita Forrazão Eita Forrazão Eita Forrazão Eita Forrazão Respeito o forroceiro, pra raqueirão é forte O gado é corredor, já seleio o meu cavalão Não tem raqueirado, eu vou Jura, raqueiro, chama o raqueiro Respeito o meu forro, respeito o forroceiro Pra raqueirão é forte, o gado é corredor Já seleio o meu cavalão, não tem raqueirado, eu vou Valeu, Rafael, cantou Tá ouvindo, menino? Tem que respeitar Olha, Rafael, cantou